Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor. Você pode me acompanhar nas redes sociais como Instagram, Twitter, os links estão aparecendo aqui na tela. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muita gente vê os vídeos do canal, mas não é inscrito e não ativa as notificações. Se você não se inscreve e não ativa as notificações, você pode perder alguma coisa. E aí, de repente, muita gente me manda uma mensagem perguntando assim Ah, Vernalha, você tem o vídeo sobre tal assunto? Tá lá, coloca na busca do YouTube e acha. Então, se o pessoal tiver as notificações, eles recebem, nunca perdem nada, assiste o vídeo logo que sai. Fica mais fácil de acompanhar a programação aqui do canal se você for inscrito e ativar as notificações. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, leve em consideração a hipótese de clicar no botão Seja Membro aqui no canal ou de participar do financiamento coletivo junto ao Apoia-se. Os links apareceram aqui na tela, também estão na descrição deste vídeo. E lógico, se você gosta do meu trabalho, leve em consideração a hipótese de você comprar um dos meus cursos que estão lá no meu site, que é vernalha.com.br. Tem curso de preto e branco, tem curso de composição em fotografia. Logo, logo tem mais cursos chegando aí ao mercado. Então, é só ficar de olho lá no meu site e também nas minhas redes sociais. Eu sempre aviso quando tiver aí lançamento de curso novo. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui pra vocês, eu acabei de gravar uma aula de um curso. Mas eu não posso falar ainda do que é. Hum, não vou dar spoiler não. Vamos lá, gente. Vamos falar de dicas sobre fotografia de paisagens urbanas com teleobjetivas. Eu vou colocar esse vídeo dentro da playlist 5 dicas, que tem, sei lá, dezenas de vídeos aí da série 5 dicas, mas não necessariamente vão ser 5 dicas. Teremos mais do que essas 5 dicas, mas eu acho que a playlist em que esse vídeo cabe melhor é a de 5 dicas mesmo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, tem um vídeo que nunca chegou aqui pro canal, que é um vídeo que eu gravei pros meus amigos do Canon College. Tem a parceria com a Canon Brasil, com o Canon College, e eu produzi variados vídeos. E eu sempre trouxe aqui pro canal nos vídeos que eu também produzi lá pra biblioteca da Canon. E aí o que acontece? Esse vídeo, por alguma razão, que eu sinceramente não me lembro porque foi, eu acho que eu esqueci, não veio aqui pro canal, que é um vídeo com dicas sobre teleobjetivas, de forma geral. A gente não tá falando de paisagem urbana, então as dicas que estão ali são 3 questões, 3 pontos sobre teleobjetivas que valem pra qualquer coisa, pra retrato, pra paisagem, pra qualquer área da fotografia. Fotografia de gastronomia, sei lá, qualquer área. Então, assiste o vídeo que eu gravei pro pessoal do Canon College, é um vídeo curtinho, dois minutos, e daqui a pouco eu já volto adicionando mais alguma informação aí específica pra questão de paisagem urbana. Olá pessoal, eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo profissional, e hoje eu queria conversar com vocês a respeito de 3 grandes vantagens do uso de lentes teleobjetivas, que são lentes mais longas do que 60 ou 70 milímetros se você tem uma câmera full frame, ou mais longas que 40 ou 50 milímetros se você tem uma câmera APS-C. A primeira das grandes vantagens que eu consigo imaginar numa teleobjetiva é o fato de não enquadrarmos nas nossas imagens o primeiro plano. Por exemplo, aqui nós estamos utilizando duas câmeras com duas lentes, uma na teleobjetiva 135 milímetros e outra numa lente normal 40 milímetros. Vejam como a lente normal enquadra muito mais informação, mas por outro lado isso pode não ser desejável, e a teleobjetiva facilita o recorte dessa informação. Então evitar o primeiro plano é uma das grandes vantagens de uma teleobjetiva. Outra vantagem é o desfoque do fundo de imagem, mesmo utilizando uma abertura 5.6 como estamos agora, conseguimos um desfoque de fundo de imagem com facilidade. E a terceira grande vantagem da teleobjetiva é logicamente a gente conseguir fotografar coisas distantes que não conseguiríamos de outra forma. Vejam algumas imagens. vocês viram algumas imagens onde eu explorei as três vantagens da teleobjetiva, seja o fato de ignorarmos e não enquadrarmos o primeiro plano da imagem, desfocarmos o fundo da imagem ou ainda assim fotografar objetos distantes de nós. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais! Tem daqueles pontos colocados no vídeo, então, por exemplo, a facilidade de desfoque de fundo. A facilidade de desfoque de fundo interessa mais em retratos e não tanto na situação de paisagens urbanas, porque a gente não vai, geralmente, numa paisagem urbana com teleobjetiva, conseguir desfoque. A não ser que a gente tenha um objeto de primeiro plano, que a gente vá desfocar o primeiro plano para focar o fundo de imagem ou o contrário, mas é mais raro que a gente explore a ideia de foco e desfoque em paisagem urbana com teleobjetiva. É mais comum que a gente explore isso com retratos, por exemplo. E muita gente pensa assim, nossa, eu preciso de uma lente com abertura 1.4, 1.8. Se você tem uma teleobjetiva, você não precisa dela ser tão luminosa assim, porque a natureza da teleobjetiva é a de obter um maior desfoque no fundo da imagem. Lembrando que a abertura de diafragma é F barra e um número, que significa o quê? Comprimento focal dividido por um número. Então, se você tem lá uma lente que é uma 24 milímetros barra 1.4, você está dividindo 24 por 1.4. E o resultado que você chega é um diâmetro, é um tamanho de orifício do diafragma. Se você fizer a mesma coisa, de repente você pega uma 200 milímetros dividido por 2.8, você vai chegar num orifício de diafragma muito maior. E é o tamanho do orifício de diafragma que vai determinar o quanto de desfoque de fundo de imagem você tem. Então, uma lente 200 milímetros 2.8 desfoca muito mais o fundo da imagem do que de repente uma 35 1.4. Assim você sabe escolher melhor para onde você vai com o seu dinheiro no investimento de lentes. Uma teleobjetiva. A gente estava gravando aquele vídeo para o Canon College com uma teleobjetiva de abertura 5.6. E no entanto, tinha desfoque atrás de mim. A câmera tinha que estar meio longe para conseguir me enquadrar que é um dos pontos. A teleobjetiva vai fazer o quê? Um distanciamento. Aqui a gente está gravando com uma 24 milímetros. Então a câmera está pertinho de mim. Eu ponho aqui a mão na lente e nem preciso esticar o braço. A gente está com 24 milímetros. Se eu gravasse aqui com uma 200 milímetros a câmera ia ficar na ponta da sala, eu ia ficar na outra ponta da sala e aí eu ia ter que pensar na microfonação, no som, no áudio em outras coisas. Aqui está tudo pertinho e facilita. Derivei do assunto, né? Mas enfim, vamos lá. Voltando às teleobjetivas. Então a questão do desfoque de fundo de imagem, talvez a gente não explore tanto em paisagem urbana. mas a ideia do recorte, da filtragem da informação para você obter algo específico porque no meio daquela grande horizonte da paisagem urbana, no meio daquela grande confusão de um monte de prédio, um monte de informação, às vezes você recorta um pedaço específico. Vamos ver algumas fotos que eu fiz de paisagem urbana com teleobjetiva para vocês entenderem esse recorte que eu estou falando. Tchau, tchau. A gente viu algumas fotos e aí você pôde perceber a questão de como a gente filtra a informação num ângulo estreito de visão das teleobjetivas. Um outro ponto que a gente pode citar como interessante das teleobjetivas é a nossa perda de noção de distâncias. Eu não vou falar em compressão de planos que é uma expressão que normalmente se usa para falar que a teleobjetiva comprime planos porque não existem planos. O mundo é um contínuo tridimensional. O que acontece é a nossa sensação com as distâncias. Se as distâncias parecem maiores do que a gente percebe com o olho humano ou menores do que o que a gente percebe com o olho humano. Então geralmente a gente pode afirmar com um certo grau de precisão que com uma grande angular a gente olha a foto e tem uma sensação de distâncias uma impressão sobre o espaço entre as coisas que nos parece um pouco maior do que o que a gente testemunharia com os nossos olhos. Quando a gente usa a teleobjetiva a gente tem uma impressão de um sumiço dessa distância de um encurtamento dessas distâncias o que gerou a expressão compressão de planos que muita gente usa e que eu não acho errada. Apenas só o mundo é um contínuo e não uma sequência de planos recortados. Então se a gente for ter precisão na terminologia a gente pode dizer que há uma sensação de perda da consciência das distâncias perda da certeza sobre as distâncias. as informações passam a compor uma coisa só como se fosse um plano. Daí a expressão compressão de planos. Então quando você olha uma foto de um monte de prédio à distância às vezes um está um quilômetro de mim o outro está cinco quilômetros o outro está dez quilômetros mas eles estão todos compondo uma massa visual de proximidade de impressão de proximidade de abstração da sensação de distância. Então a teleobjetiva ela provoca isso e isto é um efeito estético muito interessante de se explorar na fotografia urbana na paisagem urbana com teleobjetiva. E aí tendo dado essas dicas do que eu acho interessante existem alguns pontos para a gente pensar que talvez não sejam tão legais. Um deles eu fui descobrir meio que sem querer fazendo foto da sacada aqui de casa teve umas fotos que eu olhei e falei engraçado eu não estou tendo nitidez há uma distorção na imagem. Então vou colocar o exemplo para vocês e vamos aproximando aqui a imagem até chegar em 100% e vocês vão notar que as linhas retas não estão bem retas elas estão entortadas distorcidas. Vocês já devem ter reparado quando vocês sei lá andam de carro numa estrada às vezes você olha lá ao longe você tem a impressão de estar vendo uma água um vapor e não tem nada a estrada está seca não está chovendo não tem nada aquela ideia de que tem uma poça d'água tem um reflexo essa ilusão que acontece ela se dá por questões de temperatura de ar quente nem saberia explicar para vocês exatamente como isso acontece mas dá para dar aquele google rápido e saber como é que acontece esse tipo de ilusão visual mas tem a ver com ar quente e o que acontece é que quando você usa uma teleobjetiva e de repente está numa tarde quente a cidade inteira está fervilhando debaixo de sol e você tem uma enorme quantidade de ar quente subindo porque o ar quente o ar esquenta se torna mais leve sobe e ele vai gerar essas distorções então eu tive algumas fotos não foi uma só várias vezes aconteceu de eu estar num espaço urbano e tentar fazer uma foto de uma paisagem com teleobjetiva e ter perdido completamente a condição de obter uma nitidez interessante e isso se deu porque a condição climática impedia eu passei a perceber que eu conseguia melhores fotos de manhã cedo porque aí ainda não tinha esquentado não tinha todo o ar quente a poluição da cidade criando problema e também passei a reparar que eu conseguia melhores fotos em dias frios do ano então de repente você tem uma tarde de sol mas é no inverno então você não provoca aquele bafo assim que parece que sobe e distorce a foto tome cuidado se você vai entrar na história da fotografia de paisagem urbana com teleobjetivo porque em tardes quentes talvez você tenha uma foto com distorções esse é um aspecto para pensar um outro aspecto é o fato da gente chamar atenção na rua então se a gente sai com uma 300 ou uma 400 milímetros na rua a gente vai chamar atenção então quando eu faço fotografia de paisagem urbana com tele eu dou uma preferência para fotografar de pontos elevados de galerias sacadas então você tem um restaurante tem um shopping tem alguma coisa que possa ter um balcão uma galeria uma sacada para eu ficar e não simplesmente ficar no meio da rua com um canhão enorme que as pessoas começam a achar que você talvez esteja fotografando ela você não está você está fotografando lá longe mas a pessoa que está passando perto de você começa a achar que você está invadindo a privacidade dela e pode ser você pode se colocar numa situação de ter que ficar debatendo explicando para as pessoas que você não está fotografando ela você está fotografando lá longe mas cria-se um conflito desnecessário então quando eu estou fazendo foto urbana com teleobjetiva às vezes eu evito um pouco de estar no chão da rua na calçada mas para que as pessoas não se sintam invadidas sendo que não estão eu não estou fotografando as pessoas mas essa é uma das coisas que pode acontecer para quem gosta de fotografar de uma forma discreta a teleobjetiva vai chamar a atenção não que eu tente ser aquele fotógrafo que some eu já falei isso nos vídeos aqui sobre fotografia de rua eu não tente num fotógrafo escondido das pessoas mas a aparência eu tenho a teleobjetiva branca da Canon 300mm chama uma atenção então eu tento evitar um pouco essa situação deixa eu ver aqui no meu roteiro se eu não esqueci de falar nada para vocês falei do recorte das distâncias a gente falou de foco e desfoque a perda de noção de distanciamento falei das ondas de calor e a distorção que isso gera acho que eu falei tudo é isso gente espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre paisagem urbana com teleobjetiva se tem alguma dúvida alguma pergunta alguma questão sugestão opinião coloca aqui nos comentários às vezes alguém me manda uma pergunta lá pelo instagram me manda pelo twitter eu prefiro que vocês coloquem os seus comentários as suas perguntas aqui no youtube gente eu respondo um monte de gente aqui no youtube e é bacana porque aí quando um pergunta outra pessoa tinha essa dúvida ela vê a pergunta vê a resposta e de repente dez pessoas que tinham o mesmo problema tem esse problema resolvido do que o atendimento assim particular uma pessoa me manda uma mensagem privada no instagram só ela teria o benefício da resposta então eu prefiro já que eu vou dedicar esse tempo para responder retirar as dúvidas das pessoas que seja feito aqui pelo youtube porque assim mais gente aproveita do conteúdo da troca de informação quando você quer perguntar alguma coisa aqui no youtube também dá uma lida nas perguntas que já rolaram nos comentários que já rolaram de repente a sua pergunta já rolou por ali você pode continuar o assunto falando agora que respondeu isso quero saber tal coisa e a gente segue a conversa tá bom lembra que você pode se tornar membro aqui do canal você também pode apoiar através do financiamento coletivo você também pode comprar um dos meus cursos como curso de composição e curso de fotografia em preto e branco e pode me seguir no instagram no twitter no twitter eu sempre passo alguns links algumas coisas que é muito rápido e que eu não vou fazer um vídeo a respeito então às vezes algum site publicou um teste de alguma coisa eu acho interessante jogo lá no twitter então me segue lá no twitter também acompanha no instagram que aí muito do dia a dia de gravações de outras coisas eu coloco lá nas histórias do instagram é isso a gente se vê pessoal tchau 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 tchau